E aí pessoal, tudo bom? Que cês, como é que cês tão? Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal E hoje eu estou indo trabalhar feliz da vida Não repare essa cara, gente, eu dormi dentro do ônibus Faz tanto tempo que eu dormi dentro do ônibus Que essa rotina de gravar vídeo todo dia e editar Tá me fazendo dormir mais tarde Mas eu tô gostando muito Amanhã não tem mais vídeo, assim vai Vamos desembolar esse canal Agora eu estou indo trabalhar Graças a Deus, adoro trabalhar Amanhã eu vou trabalhar também Natal Ai gente, eu tô muito feliz Eu não tô ligando de trabalhar Natal, feriado, tudo não Pra mim eu trabalho tudo bem, tá ótimo Tô adorando, tô adorando, adorando E meu Natal, cês vão ver como vai ser Não preparei nada A gente lá em casa, nós não vamos fazer nada Nem nesse dia 24, dia 25 Nós não vamos fazer nada No dia 25 não vamos fazer nada Mas eu comprei algumas coisas pra ficar passando Natal E véspera de Natal comendo, gente Que o importante pra mim é comer Comer bem, se eu tiver comendo, comendo bem, tá ótimo Tá chegando perto do serviço, eu tô com muito sono Meu Deus, me segura hoje Me segura porque senão eu durmo na PA O que que sono é isso? De onde ele veio? Porque tá, tudo bem De dormir até tarde, mas eu tô dormindo até bem Tô chegando, gente Olha que tanto de lixo que o povo joga na rua Isso me dá uma raiva Futuramente eu quero uma moto dessa, gente Ó, uma PCX Se quiser de Natal já me dá uma PCX Pode me dar, tá bom? Tô chegando já, graças a Deus E a gente conversa mais tarde Não sei se eu vou gravar hoje aqui dentro Não sei o que eu vou fazer Tá bom? Mas o que eu fizer eu falo com vocês Vamos que vamos O meu sofrimento maior agora, gente É o seguinte Na hora de ir embora Olha a tempestade Olha Olha isso aqui, olha Olha o tamanho da goceira Como eu vou pra casa Não tem possibilidade nenhuma de ir pra casa E é, eu sei, dia 24, dia 25 Nem se eu tivesse que guardar chuva Eu daria pra entrar ali nessa chuva Porque eu vou aí, eu vou dar chuva Tudo Ai, meu Deus Vocês não tão me escutando, talvez Mas tá tenebroso aqui Eu vou estar dentro de novo É o que eu tenho que ter uma carona Pra chegar até o meu filho Vai dar chuva Pensa, se não tiver A gente dá um jeito de ter Não, gente Corre O relâmpago Deu pra relaxar, Luan Deu pra relaxar Não Deixa eu cal... Agora você tá bem que passar Quem vai ser a chuverão Não, é a chuverão de milho de bosta, tá? É, gente Porque a escada... Não, gente, ó Dá pra pular Dá, não Vamos pegar a cortina de bosta Chegamos no metrô, galera Graças a Deus, chegamos bem Agora, olha o trem de... Trem de viagem aqui, ó Eles colocaram LEDs no trem Que legal, né? Colocaram no trem todo Até no final, ó Aqui, até lá na ponta dele Que fica lá, atrás, lá, ó Agora eu deixei pra casa Pra ver se eu como Alguma coisa ainda Vocês vão ver minha ceia Olá, gente Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Galera, é o seguinte Depois de ter enfrentado aquela chuva toda Aquele temporal Que vocês viram que eu enfrentei Agora chegou a hora De eu mostrar pra vocês A minha ceia de Natal Na verdade, ainda Eu vou completar minha ceia de Natal Vou fazer minha ceia de Natal Minha ceia de Natal vai ser Tapioca Do leite condensado e banana Aí, gente, em casa A gente resolveu não fazer nada, gente Não fazer nada Vamos ficar quietos no nosso canto Fazer nosso dia ser um dia comum Eu aprendi a fazer tapioca no YouTube Deixar a panela pegar um pouco de fogo Você coloca o fogo Pega uma frigideira anti-anderente A minha não é anti-anderente Mas ela também não garra Gente, ó, sério mesmo Em nome de Jesus A primeira coisa que eu vou fazer Quando eu ganhar um dinheiro maior É comprar um fogão pra essa carne Não acende não, gente Onde? Pô, a fogueira de São João Em cima desse fogão Que não acende Ai, caramba Fazer um carne quando acende É um fogueiro, é o sol Então vamos lá Pra fazer a tapioca Você pega Deixa a panela um pouco Esquentando ali um pouquinho Mas eu vou fazer um prato Bem bacana Pra ceia de Natal Porque vamos fingir que tem uma ceia de Natal Muito grande Aí você pega uma peneirinha Só que essa peneira é muito fina Não vai dar um trabalho Aí eu coloco ela no fogo Coloco o fogão no fogo baixo Coloca o treino no fogo baixo Então eu pego a peneira E jogo a tapioca aqui Só um pouquinho E vou batendo assim No fogo baixo, bem baixo E vou fazendo Vai ficar se chama peneira maior Sabe, gente Até virar uma rodela lá na panela Ai, meu Deus Acho que eu esqueci Assim eu tiro a panela assim Pra não queimar Porque demora peneirar E vai peneirando Se peneirar, eu jogo dentro de uma vasilha E continuo fazendo o processo lá Depois eu refino aquela linha Se você sabe outra forma de fazer tapioca Pode me falar Ah, peneirar nada Não peneirar nada não Vou jogar assim, batendo a pança Me irritando já Eu quero comer uma tapioca, meu Deus Qual a dificuldade Irrito, gente Eu me irrito quando a gente cozinha Graças a Deus Que eu não tenho que mexer com a cozinha Se eu tivesse... E agora já é tarde aqui em casa Vou mostrar pra vocês Como eu vou ficar dentro da panela Dentro da panela Tá assim, branquinho Viu? Enquanto isso Eu vou mostrar pra vocês O equipamento que eu tenho Pra fazer um suco de laranja Porque eu vou fazer um suco de laranja também Vou colocar no copo bem bonito Porque não tem muito copo bonito Mas vai ser minha ceia bem bonitinha Depois eu vou montar a mesa pra vocês verem Vocês não vão me ver, gente Mas vocês vão ver as minhas mãos Fazendo o suco de laranja Com o negocinho que eu faço Lá com o suco de laranja Que é esse aparelho aqui, ó Tá? Eis o copo Eis a laranja Você vai chuchar esse negócio? Pra não fazer bagunça Você já faz dentro do negócio Você vai chuchar esse trinho aqui Dentro E vai rodar E agora você vai espremer a laranja Até sair todo o suco dela Gente, vocês não estão vendo o suco da laranja sair Olha Isso, gente Olha o tanto de suco que saiu Dá quantinho que eu consegui espremer, ó E eu misturo esse restinho Eu misturo esse suco aqui Com a água gelada E o bagaço da laranja eu como Do nada me deu uma ideia Que eu acho que eu vou cozinhar um pouco a maçã E a banana Pra jogar em cima da tapioca Porque eu acho que vai ficar mais gostoso Entendeu? Só que eu vou cozinhar eles no leite Tá vindo dentro Vou jogar um pouquinho de leite E agora eu vou jogar a maçã Um pouquinho de açúcar E negoçar As maçãs que eu piquei aqui dentro Olha como é que tá bonitinho Deixa isso aqui ferver um pouquinho Agora eu vou picar um pouco da banana Me assustei com o tamanho da banana Misericórdia Banana Não me interpreta em não, gente Banana grande mesmo Jogar aqui no meio do leite E depois eu vou jogar leite condensado também E isso aqui vai ser o recheio da tapioca Ó, você é sincero Tem mais fruta do que a fruta Mais recheio do que a tapioca mesmo Olha como é que tá Vou só deixar engrossar o caldo, sabe? Isso agora Eu vou arrumando a mesa Pra mostrar pra vocês O final Banana, maçã Olha, caindo quentíssimo Na tapioca Meu Deus Isso vai ficar incrível Meu Deus Até sai da luz aqui Olha Eu acho que é muito Recheio com uma tapioca só Mas é natal Eu quero muito comer isso Eu vou comer de colher De garfo De seja o que for E tomar meu suquinho de laranja Assistindo Minha televisão Então galera Como vocês podem ver A tapioca tá bem aqui Foi muito recheio Pra pouca tapioca Mas Não tenho dúvida Que tá incrível Com o suquinho de laranja Ainda Vai ser maravilhoso Agora eu vou experimentar Pra vocês verem Um pedaço da tapioca Juntamente com o recheio Tá crito pra caramba Então é isso galera Essa vai ser minha ceia de natal Espero que você tenha passado Um ótimo natal E aproveitem gente Aproveitem Vocês viram que eu trabalhei Pensem nas pessoas também Que trabalham Pra que o seu natal Seja bom Por exemplo Uma caixa de supermercado Onde você fez as compras Pense nessas pessoas Que estão trabalhando Pra que o seu natal Seja incrível Como eu também trabalhei Pra que as outras pessoas Ficassem felizes e tranquilas Até mais gente Não se esqueça Que eu tô postando vídeo Todos os dias Então veja aí Na minha playlist Que tem muitos vídeos Ainda pra assistir Tá bom? Beijos Um